só me falta o meu sei lá no double tap daí eu tô bem lascada mesmo é acho que ela vazou em ah não tá aqui não tá aqui ainda atrás 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 eu vi eu vi tá aí vazou 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 cega vagabunda tá entrando no no acho que ela vai pra samantha vai lá pra samantha é vai pra lá é o meu meu é o da letícia uma guarda do zumbi aí nós o da esquerdinha aqui ó aqui tem que ele tem que tá no círculo esse puto aqui atrás atrás tem atrás tem atrás atrás atira e boss 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 ele geralmente vem aqui da direita mano atira o arco deixa ele paralisado cadê ele deve vir da direita geralmente vem aqui vem cá vem cá vem cá vem cá já paralisei ele ali vou ficar aqui virou round aí foi morreu morreu tenta usar o teu o teu arco o lude se se der merda só porque o meu ele não não fica tipo comendo em área que você não mata aqui mata aí ó atrás de você ó um monte vindo da esquerda aí agora cá que eu caí eita porra quase cair só lá sou sete eu sou sete estou usando eu caí porque spawnou aquela porra daquele peidinho mano e eu passei por cima velho tranquila um tranquila um repolta todo mundo pro círculo aí continua coisando aí quando a arma sair a gente vai todo mundo em direção ao jugger e vai desce pro double tap aí a esquerda a esquerda a esquerda a esquerda a esquerda atrás de você atrás de você atrás de você atrás de você boa boa da frente tá vindo um monte também olha sei que tá demorando aí foi 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 vem todo mundo pra direita aqui vamos descer no jugger e vai tancando não letícia tá sem jogger a gente não pode na frente não eu esqueci 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 vem 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 eu tenho que comprar porra do mundo eu vou lá pro jugger com ela por favor se alguém puder onde é que você vem vem ela tá vindo pro jugger ela tá vindo pro jugger não não precisa só os quatro não precisa só os quatro é que vocês iam vir por aqui pela parte de baixo pelo double tap não sei que quem for aí pode ir matando já mas eu já fui matando já então não precisa estar os quatro não precisa estar os quatro tem o que é o próximo lugar double tap o zumbi tem que tá dentro do circo então fica de coerente é o cossete esse daí é o mais fácil o cossete é bem fácil atrás aqui esses cachorro fode o c*** também né aí chegamos Chegamos Aí Tem que botar pedra aqui, gente Botei, pronto Ó aqui, ó Ó, outro boss, outro boss Ele spawna aqui embaixo É bem ali, ó Ali, 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 ó Au, 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 au Nossa senhora Peraí Morreu não? Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu O Nexemo, inclusive Pega aí Fica aqui, fica aqui É bem zumbi, mano Que não tem nenhum É porque virou round Ah, virou round agora Acho que foi, hein Foi, 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 foi Foi, foi, foi Pronto Agora a gente já tá pronto pra ir pro boss Qual é a parada agora? Agora é esse E depois ir pro boss E depois ir pro boss, é Tem que pegar os rolezinhos Se armar, né mano? Então tem que comprar cicletes Eu tenho que comprar cicletes Comprar ciclete Tirar água Eu tenho que ir pro boss Ai, meu Deus do céu Quase que eu caio nessa vida louca Acho que seria bom Guardar algum pra se equipar Agora ou não Não precisa Ó, peguei um Não, agora a gente vai formar ponto A gente vai formar ponto É, é bom Ah, botei os lupi Pra ficar lento Eu tenho que formar ponto Pra comprar perk E etc Eu não sei qual quarto perk Que eu compro Quais que você tem? Pô, a gente podia montar Ragnarok, velho Ou demora muito Falta eu pegar uma peça Eu vou pegar ela agora Eu não gosto de pegar ela Porque se Se der uma confusão No dedo bêbado aqui Eu vou ativar ela E fodeu Eu vou Eu vou ativar ela aqui Porque ela salva muito o cu, velho Ai, caralho O trap ligado Ninguém avisou É pra eu pegar outra peça Bom, eu vou lá pra minha área De, de, de Rolizinhos Eu tenho que comprar mais Mais de um Chiclete nesse no mesmo round? Não, né? Ó, peguei sale, hein Aproveita Não vou usar ainda não Ah, eu não tenho como pegar Eu tô sem moleque Mano, dá pra você usar agora Porque o round não passou Quer que use agora? Todo mundo? Não, mas o round vai voltar agora O round vai voltar Vai voltar os zumbis É que o round parou Por causa que ativou a pirâmide Ah, pode crer É, pode crer Tá certo Ah, caralho Só peguei coisa ruim Quer ver que eu peguei A punka horic logo Que eu tenho dois Eu já acho que tem nenhum Hum, mas quando quebrou Tá atirando com a cara E lá Nossa, eu tô sem escudo Muito bem lembrado Eu também tenho que ir lá buscar Eu vou lá fazer pack-a-punch Alguém? Não, não tem nem dinheiro pra isso Eu quero comprar o muni-kick primeiro Ó, dá pra montar o Underweapon lá na igreja já Já peguei as três peças A da Ragnarok Eita Ah, eu vim aqui pegar o escudo Tá bem que pegaram aí, velho Eu peguei Eu passei direto e nem lembrei Ai, caralho Bom, beleza Eu tô aqui de boa Agora eu vou farmar meus pontos Dá pra gente passar aí o 17 18, 18, farmando ponto De repente a gente vai no 19 ou no 20 Vai depender dos chicletinhos da massa aí É, fala quando for usar a caixa aí Porque eu também quero usar Vai cada um pra uma caixa aí É, eu vou acabar ficando nessa que tem aqui mesmo Eu tô matando direto aqui Pode passar round, né? Livremente Ó, eu tirei o chiclete aqui Pode, pode passar round Eu tirei o chiclete aqui que spawna perk Quando todo mundo tiver quatro perks Avisa aí que eu uso Eu já tenho quatro perks também Você tem quantos perks? Ah, eu tenho só um Eu tenho que farmar aqui pra comprar mais Deixa eu comprar o speed Não, quanto que é o speed cola? 3 mil, né? Pega o Double Death primeiro Tá, deixa eu... Tá Aí, tem que divinio Tá com o arco na mão Vai que dá bosta E Buckaholic Que divinio Cacau, sua boca Cê tem quanta round? Ele não te faz menos noob não, mano Olha aí quem é noob aí Carrega andando Só facilita a sua vida Só isso Olha, carrega andando Só não tem mais Carrega andando Só no direto Entendi Mas olha a quantidade de revive Meu Deus, esse cara tem um mito Uma cuidado aqui Quem vai passar aqui, tá? Obrigada, eu sou 7 Porra Ah, foi mal Você tem que farmar ponto Eu tenho que farmar ponto, mano É mal de medo Não sou o problema, não Vai com o socorro Mandar alguém te... É porque eu sou o cara menos colop Que o pessoal conhece Ah, vai se fuder Não quero saber Ai, fudeu Saquei o japa, porra Isso mesmo Aí complica, né, meu povo Faço o círculo Aí o rapaz vai lá e tchum Ah, mas tava tão legal Uma porrada junto assim Ai, mano Como essa guitarra me assusta, velho Jesus Bem que podia tá rolando Double XPzinho da massa já Amassando Aquele cabum no meio do meu círculo Gostei Tem que desviar a rota aqui Tô passando Ô, meu Deus Aviso é que eu tava passando Que susto, vagabundo Do nada passou o meu pau aqui Entendi Passou o meu pau Ué, gente Ele passou Compreendo Ó, eu só tô bem equipado Só preciso pegar o aftertaste É, pra mim também Quer dizer, mentira Falta muito pra mim ainda Mas eu já tô formando Muito ponto, então Onde é que tá a caixa? Ai, ai A caixa tá Eu grudei na cabinezinha ali Acho que lá na área Não posso pegar a caixa ainda Por causa da Letícia Ah, é, pode crer Gente pra caralho Atrás da Letícia ali Ah, oh yeah Tô nem atirando em ninguém não Tá botando a flechada Não sucede ali Não, vai tomar no seu cu Vai embora Vamos pra munição Ô, caralho Ô, Lude, Lude, Lude Tá aqui perto Eu tô Salva o meu cu Salva o meu cu Aqui, pelo amor de Deus Porque eu apertei o chat Sem querer Acho que tem uma death machine aí Ah, peguei Tá que pariu, hein, velho É, mano Qual o rolê? Vou atirar com o peidinho Agora aqui, ó Como é que é o barulho Do peidinho, Lude? O que é o barulho Deixa eu gastar isso aqui É igual um stealth shopper Do BO2, mano Tem Boa, sem trigar Verdade Isso aqui é muito pesado, velho Vou cair por causa dessa merda ainda Acaba Obrigado Ok, vamos lá Continuando Onde está? Eu preciso pegar uma arma nova Tô aqui Indo comprar mais Comissão da minha VMP Deliciosa Com 23 mil Vale a pena fazer Peca Punch na VMP? Gente, eu comprei Chiclete esse round Já virou round Eu não lembro mais Ô, Lude Compra o ABRM Na parede lá embaixo Não vale não Cara, você vai comprar a caixa Agora daqui a pouco, velho É, então Mas é que eu tô esperando a Letícia Acabar ali O negócio dela Acho que eu tô no último zumbi aqui Acho que eu tô no último zumbi aqui Ah, eu não comprei Esqueleto esse round Você consegue pegar os 4 perks desse round, Letícia? Ou você não tem grana ainda? Eu acho que eu tô no último zumbi aqui Eu tenho um perk aqui já Dá pra comprar os 3 Não? Ah, ela tá com maior É, depende de quais você vai pegar É, eu recomendo Ela pode pegar Double Tap Double Tap Double Tap Speed Cola Dá grana sim Vai sobrar ainda E o Quick Revive Não vale? Será? Você pode pegar de Quick Revive De repente Você pega ali depois Ela não precisa pegar agora Não tem alguém de Phoenix Up já? Eu tô de Pique Não, eu tenho chance de tirar o Phoenix Up Tá, vem pegar o seu de Pique de Cola aqui Tá, deixa eu pegar o Double Tap então Bom, eu vou pegar então Não conta pra esse round se eu pegar o Phoenix Não, não vira round por favor, tá? Que eu tô comprando coisas Vou segurando aqui E que você tirou o seu set? Pra fazer pegar punch na arma É, o que que eu ia falar? Quanto que? Posso pegar já minha próxima arma Pô, Letícia Você não quer pegar esse Seio aí? Dez É, pra saber Quando a Letícia acabar o dela aí Pra ter ponto Opa, opa Sorry Você não quer pegar esse Seio aí não, Letícia? Não, tem que ver quanto ponto ela vai ter Por isso que eu tô perguntando, né? Ah, vai sobrar uns 3 mil ainda, eu acho Tá, eu tô com Double Tap, Jugger e Speed Cola E agora? Estaminope e Revive Eu Mule Kick Ah, Mule Kick Estaminope, onde que fica o Estaminope? Porque eu nunca lembro Na Energia Onde liga a Energia É, eu Mule Kick Mule Kick ele é maior opção mesmo não É, eu peguei Mule Kick ao invés de Estaminope É, também não é ruim não É, eu gosto do Staminope pro Boss, cara Pro Boss eu acho ele imprescindível É, porque assim Eu, por várias vezes Você se vira com uma arma só em um arco? Me riro Nessas 300 vezes que eu fiquei lá Eu não precisei de uma segunda arma Não é essencial Eu, tipo, fico tanto no arco lá, tá ligado? Que nem... Aham Vou comprar Estaminope mesmo Tá, eu tô com 4 perks, então Deixa eu tirar minha... Ah, eu vou ativar o quinto perk aqui, então Em geral Pode ir Eu tô com 4, né, Letícia? Tô com 4 Compre aí, pega o seu aí, Letícia Vamos fazer umas comprinhas Eu vou... Eu vou esperar o Lugero usar o negócio do seu Ai Eu sou um retardado? Eu sou um retardado O que que você fez? Tô muito retardado Todo mundo com 4 perks Mas o Hayashi tava com 4 perks? Vai ver se o Hayashi tava com 4 perks Ah, é um ostário, né, velho? Tardado que pariu Esperou 200 anos a Letícia pegar Peguei o Mulekid Peguei o Mulekid Meu Deus do céu Mano, quando ela passou aqui comprando o Double Tap Eu olhei pros meus perks, eu falei Caralho, tem que comprar o Double Tap também Deixa eu ver qual chiclete que eu tiro Pera Eu prefiro arriscar na caixa arma Isso, gente Hã? Você tá sem nenhum chiclete de seio? Sim Não, eu tô com chiclete de seio Ah, tá Tô perguntando a Letícia Você tá sem nenhum chiclete, Letícia? Sem nenhum chiclete, vou tirar agora Vamos ver qual que vai vir aí Não, o PopShox não vou pegar agora Gente, eu sou uma pessoa copy Eu ativo o chiclete só vale pra vocês Pra mim não valeu de nada Pode ir, pode ir Eu tô aqui na... Calma aí, calma aí Calma aí que eu tô chegando Vai pra uma outra caixa pra você também, Mulekid Eu já tô em uma Eu tô na caixa do Jugger Ah, tá Ah, não Eu sou 7 Pode pegar, pode pegar Pode ativar, Raiashi? Pode ir Ativa? Por que que eu não tô ativando? Deu o número aí Agora foi Cadê? Tá aqui, apareceu, apareceu Nossa, cai muito FPS Eita, vagabundo Remaker, mano Tá valendo Ué, já tem Já tá com backup punch, ué A VMP? Tá me tirando, né, profissão Pô, veio a ressurreição da Fenix, mano Mas... Argus é boa? Não vou pegar ela ainda não Argus, ah, não Razoável, mas tem melhor Tem melhor Deixa eu ver, tem melhor Acabou Acabou, porra Consegui pegar a ICR É, Remaker tá valendo É, Remaker tá valendo Remaker tá valendo Acho que dá pra usar de novo São 3 vezes que dá pra usar o seio, né Ah, dá pra usar várias vezes Ah, com tempo limitado Esse backup punch, pô Usa de novo essa merda aí Quer que use de novo aí? Eu quero Pode usar, velho Eu vou... Vou pegar a caixa agora Mas por mim, tem problema O próximo arma que eu vou pegar Vai ser a parede Pode que o desconto que ele dá no chiclete É ridículo Depois que você já comprou uma vez Ele dá sempre 490 de desconto Ah, eu vou tentar tirar a arma mesmo Boa, que bom, hein Boa, nossa Isso aí você guarda, mano Raygun Boa, caralho Beleza, sou 7 Entendi Ué, o tiro caiu aí embaixo Caiu aqui no meio do zumbi Caralho, eu atirei na caixa Entendi Ah, vai Por mim vai começar Agora que aqui nasce zumbi Que é um caralho Pode começar Já começou Ah, é, então Ainda bem Entendi Tentar comprar um chiclete aqui É, guardar zumbi Neste round de novo Pra poder comprar chiclete Já vem saciado Ó, pegava o ter-taste Pegava o ter-taste Boa, boa, boa Beleza Porra, izou o farm, hein, mano Ah, tem double esp aqui Double esp, ó Double de ponto Double esp Vou roubar kill Só de raiva Para com essa putaria Bom, se o seu 7 pegou aí a paradinha A gente tem até o round 20, 21, 22 Até o round 22 pra gente ir, véi O ATF serve pra todo mundo? Não, só pra ele Não, só pra ele É, eu tô com o seio ainda Eu quero torrar esse seio Alguém vai pegar mais alguma coisa ou não, né? Não, por mim pode pegar se quiser Vou torrar então aqui Só pra eu liberar um slot de chiclete Cuidado Ah tá, entendi Achei que você ia ficar comprando Não, não Caralho, podia tirar o electric cherry, né, véi Eu não gosto muito dele não, sabia? Pois é, eu peguei o porcarrolho Mas eu podia optar por tirar um Ó o peidinho Alguém tá com o peidinho Foi eu